Vamos embora, todo mundo! Um, dois, três! Amor! Amor! Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Oi! Eu quero o teu rostinho coladinho no meu rosto Quero ver o seu pescoço, no meu ombro descansar Seu corpo todo suado, eu aguentando o meu repuxo Ralando o bucho, o bucho, deixa quem quiser falar Quero o teu rostinho coladinho no meu rosto Quero ver o seu pescoço, no meu ombro descansar Seu corpo todo suado, eu aguentando o meu repuxo Ralando o bucho, o bucho, deixa quem quiser falar Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Se liga a noite inteira no repique dos agumbas No chiado da sampona, no balanço do forró Arrasco o pé no chogue da gostosa brincadeira No levantar da poeira, você vira meu xodó Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Se liga a noite inteira no repique dos agumbas No chiado da sampona, no balanço do forró Arrasco o pé no chogue da gostosa brincadeira No levantar da poeira, você vira meu xodó Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lidar Amor é o que eu tenho pra lhe dar